Eu sou Mia Foi um livro mágico que me enviou Agora eu vou pelos céus de Centopia Ando passo a passo, sem olhar pra trás Esse lugar é incrível demais Será só um sonho ou será magia Ou talvez algum tipo de fantasia Se estiver em perigo, então conte comigo Talvez hoje eu salve o dia de alguém Vem voar comigo, vem O Mundo de Mia Lá sou o Mia e o mundo é meu A Magia da Lua Feliz aniversário, Mia! Obrigada Que todos os seus desejos se realizem Sempre Anda, tem que apagar a vela E aí, o que desejou? Que o bolo esteja gostoso? Na verdade, desejei isso também Bom dia, aniversariante Alguém especial quer falar com você Minha tia Feliz aniversário, meu amor Obrigada Onde você está? Que horas você vai chegar aqui? Bom, na verdade eu tô com um probleminha Teve uma tempestade ontem à noite E eles fecharam o bonde Bom, você pode andar até aqui? Ai, amor, eu queria, mas eu não posso Eles não deixam Tem várias árvores caídas E eles fecharam todas as trilhas até aí Vou passar a noite aqui E te encontrar amanhã Me desculpe Tudo bem A gente comemorar amanhã então Tchau É uma pena que a sua tia não veio Não é culpa dela Olha, eu ouvi Que na estação do teleférico Dá pra saber quanto tempo vai demorar pra abrir Sua amiga dos funcionários Boa ideia, mãe Né, Mia? Claro Até mais tarde Então, que tal provar o bolo? Tá bom Eca Devo ter colocado sal ao invés de açúcar Na verdade Você colocou pimenta Mia? Já acabei de alimentar os bichos Estamos livres O que foi? É seu aniversário Temos que fazer alguma coisa Eu sei, é que A Anne é minha tia favorita Eu sei Deixa eu te mostrar uma coisa Sarah, eu não quero O da Mia Deixa eu compensar você pelo... Bolo horrível Você tá bem? Fica tranquila Eu conheço tudo por aqui Te falei Sarah Eu agradeço por isso Mas... Caminhar não é minha atividade Vamos Estamos chegando Uau Te falei Por que nunca viemos aqui antes? É que eu nunca trouxe ninguém aqui Nunca Esse é... Era Meu lugar secreto Antes... Do acidente Não importava o que acontecia Esse lugar sempre me deixava melhor Sempre Então... Você nunca mais veio aqui? Não vim Mas estou feliz que esteja aqui Comigo Obrigada Por me mostrar isso De nada O que foi? Minha pulseira Siltope está chamando Tá brincando? Quer saber? Eu queria que você acreditasse que Centópia não é uma fantasia Como? Encosta No quê? Nas runas Estão voando em cima do livro Faz cosquinha É tipo... Um choque elétrico Ok, entendi Encosta Tudo bem Você quer ficar sozinha? Tem uns pés de framboesa ali embaixo Eu vou colher algumas Fica pra próxima Olá, Mia Diga a senha Quando duvidarem da sua canção Deixe o caminho criar uma ponte até seu coração O Vale das Flores está em festa O Vale das Flores está em festa E o mesmo? Yuko, qual é a ocasião? Oi, Mia Que bom que nos achou Hoje é dia da lua dourada de verão A maior e mais incrivelmente espetacular lua cheia do ano Você chegou na hora do Festival da Lua. Trufa de tronco? Valeu. Essa festa é incrível. Se você já gostou da comida, espera só até ouvir as histórias. Não são histórias, são baladas. E a minha é totalmente verdade. A única verdade aqui, maninha, é que tá na hora de você cantar pra gente. Tá pronta? Tá pronta? Siga os vagalumes até a luz brilhar Persista no caminho que vai te levar Siga com fé que você chegará Chegará Pra encontrar você tem que cantar Unicórnio da Lua, você vai me levar Eu sempre acreditei nessa carona. É o meu sonho montar em Unicórnio da Lua pelas estrelas. Desculpa, mana. Mas se essa ponte existe ou esse tal de Unicórnio da Lua, eu ainda não vi. Mas você tem que acreditar na balada. É assim que o Unicórnio da Lua vive. Como se sentiria se as pessoas não acreditassem que você existe? Confie em mim. Eu cresci com você e tem dias que eu não acredito que você existe. A mensagem do oráculo falava sobre isso. Quando duvidarem da sua canção, deixe o caminho criar uma ponte até seu coração. Ah, um caminho? Parece que temos que seguir a balada até a ponte. Exato. Vamos seguir as instruções da Lua. Vamos pra ponte e pra Lua de Verão. Vamos ver o Unicórnio da Lua? Isso vai ser... Super legal! Unicórnio da Lua? Fala sério. Então vamos apostar. Só pelo prazer de não ter mais que discutir com você. Ok, se o Unicórnio não existir, eu não falo mais nada. Mas se encontrarmos ele, você vai cantar a balada da próxima vez comigo. Maninha, nós temos um acordo. Permissão para banir a barata imbecil do Dax de Centônia? Me devolvendo a liderança? Nossa, obrigada, Lorde Dracon. É claro, estou honrada. É claro que eu mereço. Minha insetinha, seus olhos são como espinhos venenosos que furam meu coração e infectam minha alma com amor. Dax! Mas que pesadelo! Fuja comigo para nosso amor seu pragem crescer como uma era indomada. Minha linda baratinha, vamos nos encontrar sob a luz da lua. Olha, quem diria? O Dax é sonâmbulo. Eu vou seguir você, seu inseto egocêntrico. E aí, no seu momento mais vergonhoso, eu vou acordá-lo e rir da sua cara arrogante. E da próxima vez que você ousar me criticar na frente do Dracon, vou fazer você lembrar do bobo que você é. Ah, isso é muito brilhante! Não tem lugar melhor para encontrar os vagalumes da música do que no lago deles. Esse lago está fervendo? Não, esses são os vagalumes. Estão nascendo. É, eles fazem isso na lua cheia. É mágico, igual a balada diz. Ai! Quando um vagalume morder a sua orelha, você não vai achar mágico. Olha! Aonde estão indo? São vagalumes recém-nascidos. Será que querem comida? A balada manda ir atrás deles. Por que a balada não mandou a gente se entregar logo de uma vez? Daí todos eles podem nos morder à vontade. Campos de luz. Igual a letra da balada. Olha só. Eles ajudam a espalhar o pólen das flores de estrela. Esse pólen está me dando alergia. Por que o que é mágico pra mim é sempre tão incômodo pra você? Eu tô vendo e sentindo. É isso que faz ser verdade, Yuko. Sabe o significado da palavra verdade? O quê? A era da noite. Isso era pra ser mágico. Esse campo não tá levando a lugar nenhum. Mas a balada mandava seguir os vagalumes. E nós seguimos. Isso até um beco sem saída. Mana, a era da noite se espalhou por Centôpia e cresce cada vez mais. E nós viemos aqui atrás de uma balada mágica. Mas correr atrás de magia vale a pena. Não quando temos problemas de verdade pra resolver. Essa caça ao unicórnio da lua não tá ajudando a resolver nada. Não tema, minha barata apaixonada. Eu vou te proteger desse verme. Continua sonhando, comandante. Mostra ao Pateta que você é de verdade. A Cookie tem razão. Se não acharmos o caminho logo, nós vamos pra casa. Pode ser? Mas a música fala. Até perder de vista. Temos que procurar mais. Os elfos. O que estão fazendo aqui no meio da noite? Agora, minha raposa venenosa, vamos dançar ao som da valsa das pragas. Vamos ver se isso pode ficar mais humilhante. O Dax dançando dormindo. Valsando na frente dos elfos. Brilhante. O pólen serve pra mais coisas, além de te fazer espirrar, maninha. Jura? O caminho existe. Eu sabia. Sem sair daqui nada. Acho que a balada estava certa de novo. Bom trabalho, Yuko. Pra quem tá contando pontos, time da magia, três. Irmã cética, zero. Vagalumes, confere. Caminho, confere. Agora vamos achar o brilho. Onde o brilho no penhasco testar sua fé. Hum. O brilho da lua. O reflexo. Para encontrar a ponte até o cume. Isso, o cume tá ali. Mas não tô vendo ponte nenhuma. Vamos lá. Essa é a parte de testar a fé. A balada diz. Você tem que acreditar que tá ali? Como? Como acreditar em uma coisa que eu não tô vendo? Mas não é isso que significa ter fé? Acreditar em uma coisa que você não pode ver. Isso. Gente, ou a ponte tá ali ou não está. E não está aqui. Mana, desculpa, mas tá misturando realidade com esperança. A balada estava errada. Mas tem que estar aqui. A balada acertou até agora. Tem que ser aqui. De repente, a Kuki tá certa. Vai ver a gente se convenceu a acreditar nesse mito porque ele é mais... Empolgante? Você só tá delirando, Yuko. Hipnotizada pela fantasia. Não pode ser só uma fantasia. O unicórnio da lua tem que existir. Tá bom. Tá ficando ridículo. Yuko, é só uma música. Não é real. Não tem nada aqui. Não tem. Ah! O quê? Se escondam, rápido. Pobres projetos de Capitão Gancho. Eles me forçam a tomar decisões trágicas. Agora que eu derrotei esses piratas pífios, venha dançar uma valsa. Ah, o que ele tá fazendo? Acho que ele tá valsando. Ele deve ser sonâmbulo. Mal posso esperar pra acordar ele. Com isso! Não, não se deve acordar um sonâmbulo. Prometa que vai dar seu coração pra esse jovem comandante apaixonado. Que tipo de estrago ele pode fazer se for acordado? É verdade. Melhor deixar ele sonhando. O seu amor me faz pensar que eu estou dançando no ar. Mas como? O brilho desafia a fé para encontrar a ponte. A ponte até o cume. Estava aqui o tempo todo. Escondida no reflexo da lua na água do rio. A invisibilidade era uma ilusão. Uma explicação lógica. Eu sabia. É, mana, uma explicação lógica que prova que a balada é verdadeira, não é? Tá bom. Ou seja, ganhei a aposta. É, Yuko, ganhou a aposta. É melhor eu aprender a cantar. Ah, isso! Uhul! É! Magia de elfo. Como eles fazem isso? Tá bom, vamos sair daqui antes que a barata dançante acorde. De jeito nenhum, Kuki. Agora vem a melhor parte da balada. Temos que invocar o unicórnio da lua. Mas... Deixa o Dax aí cantando e dançando. Ele vai ficar bem. Por que foi que eu vim nessa excursão maluca mesmo, hein? Vamos lá, dorminhoco. Acorda para a hora da sua grande vergonha. Elfos malditos! Ignorando meu comandante por causa das suas próprias bobagens. Ah, mamãe barata. Agora já sei de onde minha linda baratinha tirou sua beleza grotesca. Grotesca? Podemos dançar mais uma vez? Que tal o tango? Tem que... Tango! Dax! Imbecil! Vou te mostrar o tango! Eu tô... Eu tô... Sonhando? Não está mais! Oh-oh! O dorminhoco acordou. Eu falei que não era boa ideia acordar um sonâmbulo. Ai! Queria estar dormindo! Ah! Ah! Seja com fé que você chegará Chegará Pra encontrar você tem que cantar Unicórnio da lua, você vai me levar Tá tarde, mana. Vamos pra casa. Hum! Ah! 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 Eu não acredito! Ele disse Quero uma carona! Nossa! Quem iria se divertir com isso? Só tem mais uma coisa que eu quero Quer carona, mana? Você me segura? Sempre Obrigada, Unicórnio da Lua Ele agradeceu pelo chamado Obrigada pelo seu presente E por mostrar que estou errada Maninha, você é maluquinha Mas é por isso que eu te amo Mo! Mo! O seu pingente Deve ter um cristal por perto Um cristal tipo esse? Um presente da sua anfitriã Outro pedaço do coração de cristal A mensagem estava certa Quando duvidarem da sua canção Deixe o caminho criar uma ponte até o seu coração Obrigada, Unicórnio da Lua Até mais Unicórnio da Lua Unicórnio da Lua Ei, Mia, eu voltei Colhi várias Tô indo Lembro do meu último aniversário Eu praticamente passei com as cabras Ah, e com as galinhas E aí, algum desejo de aniversário? Hum, que tal... Os nossos bichos ficam aqui E esse é o pepino O quê? Quem é? É a sua mãe Com a minha tia Mia! O Unicórnio de Copas Brasileira Double Sound Obrigada Hum, Luciana Esse mel da montanha não é só mel É poesia para minha boca Se ficar aqui, pode comer todo dia E é sempre bem-vinda, você sabe Eu sei, mas não posso Eu tenho que voltar hoje Eu falei, Mia Então por que não leva um pote de mel da montanha pra casa? Com certeza Luciana e eu vamos guardar um pote pra você Obrigada Wolf, você vai se machucar Vem pra cá Por que é que o Wolf tá na cozinha? Desculpa, mamãe Ele estava com fome também Desculpa, Annie Fica quieto Mas... Era o nosso último pote de mel Que pena Bom, não tenho o que fazer Fica quieto E podemos pegar mais mel O Fábio é apicultor, não é? Ah, é? Vou ligar pra ele Pegar mais mel? Eu tô dentro Imaginem ser uma delas Tipo, ter asas? Como um elfo? Poder picar, igual abelha Oi, pessoal! Oi! Ah, é o Fábio Tá vindo de bicicleta Ainda tá de bicicleta? Achei que você viria com o Alberto O Alberto é um cavalo Ah, relaxa, Sarah Eu tô melhorando Quem disse? Então, o Fábio não gosta de cavalos É, falando nisso Disseram que viu o Sr. Meloni Ele te convenceu a voltar pra escola Depois do verão? Vamos mudar de assunto, tá bom? Nosso acordo ainda tá de pé Não tá? É claro que sim Acordo? É uma longa história Não precisa contar E aí, Fábio Quer ensinar uma velha aventureira A pegar mel? Sabe, Fábio Eu já li muito sobre criação de abelhas Aham É Eu até pensei em ter uma colmeia Que legal Jura? É, por que não? Eu sempre levei jeito com animais Sabe disso, Mia? É mesmo? Você e abelhas? Obrigada, Fábio Eu sempre quis fazer isso De nada Gostei dele Caramba É, ela até que tá mandando bem A encantadora de abelhas Não acha que ela leva jeito? Ela ama mel Mas odeia levar picada Não vai levar É só não entrar em pânico Ok, agora pega a escova E tira com cuidado As abelhas que sobraram Não, não Sem movimentos bruscos Pra não assustar as abelhas O que foi? A luva grudenta? A escova? Calma, tia Calma O que tá rolando? Desculpa Por que? Por que aquelas abelhas idiotas Entraram em pânico? Porque você entrou primeiro Entrei? Obrigada, Luciana Isso alivia mesmo Bicarbonato e água Ajudam a tirar o veneno E aí, tia? Ainda quer ser apicultora? É claro que quero É que eu amo o mel Eu volto já já Diga a senha Quando corações podem no vale crescer A semente do amor deve florescer Mia! Isso não é ótimo? Não Tá congelando Talvez eu ache legal Quando eu parar de sentir Frio Essa foi boa Oi, Mia Oi, amor Acho bom se acostumar com isso A brisa do norte Vem todo ano Mas ela nunca foi tão forte Nem tão fria Não é legal O que deixa ela de mau humor? Granizo? Tempestade? Não! Será que ia cair a mão se alguém aqui consertasse a janela? Eles são guerreiros Não carpinteiros Eu não aguento mais isso Acho um machado e venha atrás de mim Estou afim de queimar alguma coisa Quando corações podem no vale crescer A semente do amor deve florescer Deve ser o vale do coração Afinal, é um vale E a árvore dos corações cresce lá E tem lugar melhor para encontrar um cristal do coração? Só que ele fica bem longe É melhor nós irmos andando Nem precisa falar duas vezes Vamos! Como é que é? Você quer que eu corte pedaços da Era da Noite? Não Eu quero que você queime a Era da Noite Cortar é só o primeiro passo Não podemos cortar ou queimar a Era da Noite Por quê? Não É da nossa terra Eu prefiro cortar a sua cabeça Do que cortar essa planta tão linda Experimenta, baratão Não me provoque Essa ilha é cheia de árvores Árvores com frutinhas, fofinhas, nojetas Que tal queimar uma delas? Genial, irmão Uma estratégia de ponta Eu conheço uma árvore que queima por mais tempo Do que qualquer outra coisa nessa ilha maldita Sim É tão, tão bonita Vamos queimá-la Desculpe Mas eu não consigo sentir medo de uma criatura que tem um monte de florzinhas pelo corpo Deixa pra lá Vamos cortar a árvore Eu aguento o vento e aguento o frio Mas os dois juntos são cruéis Nem precisa traduzir Alguém precisa de ajuda Vamos Temos que ir Isso era... A árvore dos corações Por que fizeram isso? A unicórnio dos corações Disse que a árvore era a casa dela E sua única fonte de alimento A lágrima dela pode curar a árvore Nem isso pode trazê-la de volta Desculpe por não chegarmos a tempo Ficos? Ela disse que se alimenta dos figos da árvore Agora ela vai morrer de fome A semente do amor deve florescer Temos que replantar a árvore E o figo é a semente Deve ter algum figo sobrando por aqui Vamos achar O Daxi e seus insetos levaram tudo Que ótimo Agora eles já devem estar no castelo E nós não podemos ir até lá Mais alguém pode? Oi? Ah, você Se quiser alguma coisa de graça Minha resposta é sempre a mesma Não Ô, Politeu Aonde está indo? Não que isso seja da sua conta Mas eu estou indo para o castelo sombrio Ao contrário de certas companhias A Gargona é uma boa cliente que me paga Precisamos de um favor Ouviu isso, Buttercup? Favor Esses elfos acham que eu sei o significado Dessa palavra estranha Ah, favor não Um acordo E com lucro Lucro? Essa palavra eu conheço Precisamos que compre uma coisa Da Gargona Um figo Em forma de coração Pode negociar o preço que você quiser E nós vamos comprar de você por... Por quanto, elfo? Uma lágrima de unicórnio Tenho que ir A Gargona vai querer desconto se eu me atrasar Duas lágrimas de unicórnio É tudo o que temos Feito! Eu encontro vocês aqui quando tiver conseguido o item Não! Quer dizer, eu tenho que ir com você Me perdoe Mas eu pensei ter ouvido você dizer Que eu levaria você, o inimigo mortal da Gargona Junto comigo até a casa dela Mas não Você não pode ter dito isso Porque seria muito... Ritículo Pra variar Eu concordo com ele Eu também concordo Será que ele vai cumprir o acordo? Bem pensado Eu vou Não, é muito arriscado Eu vou Esqueçam isso Eu não vou arriscar minha reputação Levando um de vocês O acordo já era O quê? Em frente, Buttercup Você pode montar uma loja na cratera dos elfos Na frente do palácio Por uma semana inteira Eu nem acredito que disse isso Mais duas lágrimas de unicórnio? Ai, feito Esplêndido Mas só vou levar um de vocês O mais bonzinho de todos Você Eu vou ficar bem Eu sei o que eu faço E eu preciso que fiquem guardando nossa rota de fuga Ah, e mandem uma borboleta pro Onchal Podemos precisar dele Tá bom Boa sorte, Mia Olha Mesmo se eu tivesse um aprendiz Ele não ia ter um visual tão ridículo quanto o seu É parte do acordo Não fácil me arrepender disso Mas acho que eu já me arrependi Eu tenho mesmo que ser revistado por vocês toda vez Porque eu farei alguma coisa para irritar os meus melhores clientes Essa é só a minha nova aprendiz Não há nada com o que vocês precisem se preocupar Muito obrigado Politeu Você trouxe o item que eu pedi? Mas é claro Se me permite, eu vou procurar para você Você tem cheiro de elfo Elfos? Eu não suporto eles Com aquelas risadinhas e aqueles unicórnios Eu sou uma elfo caída De onde? Exatamente Eu sou o viajado Então não ouse mentir Se não, vou tomar medidas drásticas Do reino da Espaguetopia Com certeza você se lembra de lá O nome Dax é lendário em Espaguetopia É mais temido do que o próprio lendário Lord Draco Ah, é claro Espaguetopia é um belo reino Sempre quis voltar lá Aqui está Um pote de cera de quinta perfumada Vai deixar seu casco com um brilho de ré Às vezes tenho problemas com loções Elas coçam em certos lugares Essa cera é natural Perfeito Agora corre A gargona está esperando Politeu Está atrasado Vou querer um desconto Um desconto iria me quebrar, querida Eu iria morrer de fome Enquanto a brisa do norte congelaria os meus ossos Você sabe como é, não sabe? Trouxe o que eu pedi? Almofada de trono de pelúcia Para músculos delicados Extra macia E de onde é a pelúcia? Ela foi removida das árvores de pelúcia Das montanhas de pelúcia Embaixo das nuvens de pelúcia É mesmo? Você está querendo filar o lanchinho, Elfa Caída? O que acha do meu polimento? Bonito, né? Ei! Deixa um figo pra mim, seu inseto egoísta! Foi passear? Perdeu o lugar Está gostoso Prontinho Isso é tudo Seu pagamento E até mais! Obrigado E tudo mais Politeu Politeu Ah? Ah, é Toda essa gratidão de vocês me deixou com um pouco de fome Quanto querem por aquele figo delicioso? Meia moeda? Ah, deixa pra lá Eu tentei Você comeu o último? Eu falei pra deixar um pra mim Ah, como eu fui egoísta Relaxa, tem um montão ali, ó Estão podres Eu já estou doente o suficiente sem isso Eu quero um Ah Quer dizer, eu faço uma troca Pelo quê? Ah! Uma lágrima de unicórnio Um preço alto por uma fruta podre Por que quer tanto isso? Quem é essa mesmo? Uma elfa caída Ela parece fa... Fami Ate! Você pode continuar falando Ou pode parar de espirrar Com isso? Era minha lágrima de unicórnio Seria se tivesse comprado o figo Como prometeu Eu me sinto muito melhor Quais as chances de uma elfa caída Carregar uma lágrima de unicórnio? Deve ter roubado de espaguetopia, eu imagino Espaguetopia? Que tipo de unicórnio cacheado? Vive lá Alto! Não para, não para! Alto! Saudações, amigo Você está com um polimento excelente hoje Devo dizer, Tax Que essa cera combina com você Devo dizer Tá brilhante, com certeza Você Vai, Buttercup! Peguem eles Aí, Feioso Deixa a saída aberta Pode ser? Aí, gente Oh, Chow Aí está você Nunca cheirei um unicórnio de tão perto Flores Obrigada, Don Chow Salvou o nosso dia Mais fundo? Eu acho que está fundo o bastante Ela quer mais fundo Sério? Bom, é ela que manda Eu preciso me exercitar Mentira! Como você sabia? Obrigado Tchau, Figo Podre Olá, Árvore dos Corações Eu espero Um tchau Sua vez Acho que ela gostou Espaguetôpia Isso nunca mais vai acontecer Nunca Aquela cera que o Politeu te vendeu Será que queima? Eu não faço ideia Por que pergunta? É perfumada O acordo era duas O acordo era você comer os figos Tem sorte de estar recebendo uma Você é dura na queda, Mia Mas, se você quiser ser minha aprendiz Eu vou estar vendendo na porta do palácio Durante uma semana Em frente, Buttercup Mil vezes obrigado Você não tem ideia de como isso é importante pra mim Ela disse mil vezes Obrigada pela árvore É importante pra mim Bom Guarda alguns figos pra mim Pode deixar Ótimo Ah, Mia Você tá aí Tá na hora de dar tchau Mas já? Eu levo você até a estação do bonde Obrigada, Luciana Eu agradeço muito E obrigada pela hospitalidade Foi um prazer E quando quiser mel? Pode voltar Pode deixar Escuta, Mia Eu venho buscar você no final das férias Tá bom Isso se eu não vier antes pra buscar o mel Até mais Tchau, pessoal Aproveitem o resto do verão Tchau Tchau, tchau Vamos, tá na hora Tchau, tia E fiquem longe das abelhas Então, gente Que tal dar uma volta no pepino E ir até a cidade Muito engraçado, Mia Tchau, tchau